Irmãos, minhas queridas irmãs, Inegavelmente, de tudo aquilo que a humanidade nos deixou como um testemunho de grandiosidade, de obras fabulosas, construídas ao longo dos milênios, os templos religiosos e as grandes construções foram aquelas que sobraram para nós e ao mesmo tempo deram para nós o nome dos grandes homens que construíram essas coisas fabulosas. Quem de nós nunca ouviu falar de Nabucodonosor, que nos deixou os jardins suspensos da Babilônia? Quem de nós nunca ouviu falar das pirâmides do Egito? E por causa dela, somos capazes até de saber o nome dos seus construtores, Kelps, Kéfren e Miquerinos. Se nós andarmos, até mesmo por cidades que consideramos hoje muito cosmopolitas, encontramos no centro dessas cidades monumentos que nos falam do gênio dos seus construtores, como também dos seus arquitetos. No meio de Paris está uma torre imensa, e nós homenageamos com o nome do arquiteto que a desenhou, Eiffel, a beleza daquilo que hoje nós contemplamos. Se nós formos a Salvador, veremos ali o nome de um engenheiro que construiu o elevador Lacerda. Quem viaja a Brasília vai encontrar, na genialidade de Oscar Niemeyer, aqueles monumentos que hoje geram em nós profunda admiração e respeito. Em suma, a humanidade foi capaz de construir, principalmente para Deus, coisas fabulosas. É verdade? Muitos desses grandes homens quiseram, tão somente, glorificar os seus próprios nomes. Porém, daqueles templos que foram construídos para Deus, daquilo que nós conhecemos, os nomes desapareceram ao longo do tempo. E sobrou única e exclusivamente o nome que deve estar acima de todo nome. Ora, o tempo passou, e nós chegamos à fortaleza. E homens vendo a pequenez daquilo que aqui existia, resolveram construir para nós um marco, um símbolo. Algo preparado para a grandiosidade dessa cidade. Mas, muito mais do que isso, algo para glorificar a grandiosidade da misericórdia de Deus. Construindo para Ele uma casa. E dando para nós um lugar seguro e belo, para que pudéssemos daqui, elevar a Deus a nossa prece. E levar daqui a força do pão meucarístico, para que, movidos pela graça de Deus, nós pudéssemos enfrentar as mais diferentes situações que se nos apresentaram, para que, assim, Deus pudesse ser levado a cada homem e a cada mulher desta cidade, através do nosso testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs, foi assim que, em 1939, Dom Manuel da Silva Gomes pensou e convidou um grande arquiteto para desenhar, no estilo eclético, somando a robustez da construção antiga e, ao mesmo tempo, a beleza e a leveza daquilo que nós chamamos de neo-gótico, a graça que hoje nos acolhe em forma de templo. 45 anos, nós celebramos a graça e a beleza da dedicação desta nossa igreja. Porém, nós não podemos nos esquecer daquilo que veio lá de trás. Jean Monier, quando desenhou esta igreja, desejava que ela fosse verdadeiramente casa de oração. E, por causa disso, tudo foi construído vagarosamente, de 1939 até 1978, quando Dom Aloysio de Loscheider nos abriu a beleza deste templo de uma forma definitiva, para que nós tivéssemos, não o símbolo de uma construção magnífica, mas uma casa de Deus dignamente edificada para nos acolher. E, para que daqui, como centro de toda uma arquidiocese, nós pudéssemos elevar, juntos ao Senhor, um canto de louvor. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós contemplamos a beleza de pedras somadas. Entretanto, tudo foi feito para que nós, homens e mulheres, pedras vivas do templo do Senhor, pudéssemos manifestar esse canto de alegria, essa graça que se manifesta, quando em comunidade nos unimos para aquilo que Deus chamou de família. Nós somos verdadeiramente uma família cristã. O nosso louvor, que se dá também individualmente, se soma ao louvor de tantos homens e mulheres, para que Deus seja glorificado, e para que aquilo que nós assumimos de sua palavra, possa colaborar para a transformação da vida, do mundo onde nós vivemos. Em meio a tantas realidades, em meio a tanta beleza, nós precisamos saber onde buscamos esse Senhor, e como Ele se revela para nós. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala exatamente dessa experiência única, vivida pelos apóstolos. A experiência de terem passado, das tristezas a maior, vendo Jesus preso na cruz, mas das surpresas a maior ainda, por verem o ressuscitado. O Evangelho de hoje nos fala exatamente dessa experiência, após a morte de Jesus, o que fizeram os apóstolos? Simplesmente continuaram e voltaram para aquilo que era a antiga vida. O símbolo de Pedro, nu naquela barca, representa perfeitamente o pecado de uma humanidade, representado naquele homem que havia negado Jesus Cristo. A humanidade estava toda nua, estava toda exposta. De algum modo, o poder das trevas havia gritado, pela boca de Anás, de Caifás, de Herodes e de Pôncio Pilatos, nós vencemos, nós vencemos, a morte venceu, a tristeza chegou a todas as pessoas, foi esse grito que se ouviu naquela sexta-feira santa. Porém, Deus, o Senhor ressuscitou e apareceu. Quando nós olhamos a beleza do Evangelho, mas também o mistério que cerca essa palavra, nós precisamos entender algo fundamental, que deve mover a nossa vida, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que nós fazemos em matéria de fé. Todos foram ao túmulo, todos foram atrás de um cadáver. Pedro correu para lá, para buscar um corpo que imaginava roubado. Maria Madalena havia dito que o Senhor tinha desaparecido, haviam levado o cadáver, e assim a gente vê uma grande correria em busca de um difunto. Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. E o Evangelho de hoje nos mostra exatamente essa aparição de Jesus Cristo, vivo, ressuscitado em nosso meio, diante dos olhos dos apóstolos. E eles estão ali, porque haviam voltado a antiga vida. Porém, o puro dentre os apóstolos, João, porque os puros de coração, verão a Deus, ele foi capaz sim, de apontar o Senhor. É o Senhor. E Pedro, alegre e feliz, mesmo estando nu naquela barca, pula, vai ao encontro de Deus. Deseja, outra vez, resgatar aquilo que havia perdido. E através de um diálogo de profundo amor, Jesus Cristo diz, para aquele homem, aquelas perguntas fundamentais, que Pedro, que havia dito antes, mas que havia depois negado, vai confirmar. Porque Deus não volta atrás no seu amor. Deus não desistiu daqueles que fugiram no momento que ele mais precisava de presença. Deus, outra vez, faz aliança com a humanidade, porque ele está vivo, porque ele está em nosso meio. Porque ele resgata a nossa tristeza, né? Ele transforma a nossa tristeza em alegria. Ele transforma, como transforma toda a existência, a vida dos apóstolos. Porque aquela frustração de uma péssima pesca, vai simbolizar para aqueles homens, aquilo que eles precisavam fazer, indo por todo o mundo. 150 peixes, para representar as 150 pequenas nações, 156 pequenas nações, que haviam sido catalogadas, até aquele momento, pelo rei de Roma. Portanto, eles deviam chegar a todos os lugares. Eles pescariam em todos os tempos. Eles levariam a palavra a todas as ações. E vencendo o medo, porque nenhum de nós pode ser escravo dos seus medos, eles foram e realizaram bem aquilo que Jesus lhes pediu. Porque foram movidos pela fé, pela palavra de Deus. Foram movidos por aquilo que Deus lhes inspirou durante todo o tempo. E que agora havia se tornado totalmente novo. Meus irmãos e minhas irmãs, é dentro desse espírito, que nós entendemos o que nós estamos realizando nesta noite. 13 jovens estão aqui, apresentando diante de Deus o seu coração. 13 homens que desejam verdadeiramente continuar aquilo que os apóstolos haviam pregado, ensinado, diante de todos os povos, para que a verdade pudesse imperar no coração da humanidade. 13 jovens que se prepararam com toda a paciência, superando as dificuldades pessoais, para que no dia de hoje, eles pudessem entregar a Deus a sua melhor parte. E receber de Deus uma graça, inegavelmente superior, através do sacramento que se realizará neste momento, o sacramento da ordem, no seu primeiro grau. Ora, meus irmãos, queridos diáconos, Não existe outra forma, de nós nos colocarmos a serviço de Deus, se não, vivendo o vigor e a alegria de um Senhor que nos chamou. Quem de nós é digno desse chamado? Quem de nós está totalmente preparado, para aquilo que Deus pede de nós? Porém, aquele que nos chamou, é fiel. Aquele que nos chamou, conhece a nossa limitação. Aquele que nos chamou, reconhece as nossas possibilidades, e os nossos intuitos mais profundos, de realizar bem a obra, que Ele deseja que façamos, para a conversão de um mundo, que muitas vezes fala de Deus, mas vive como se Deus não existisse. Eis a grande graça, que se dá neste momento, através da ordenação, que vocês vão receber. Queridos diáconos, digo para vocês, com o coração de pai, aquilo que eu gostaria que fosse o resultado de um ministério. Em primeiro lugar, quero dizer que, um sacramento, não é, tão somente algo, como um prêmio de vida, para a nossa satisfação. Todo aquele que é ungido, é também colocado em uma grande missão. Todo aquele que é ungido, é enviado, para realizar o projeto de Deus, na vida do mundo. Vocês vêm como servidores, porque são diáconos. Vocês continuarão servindo o povo de Deus. Existe uma alegria imensa, quando a nossa vida se torna serviço. E como diziam os antigos, quem não vive para servir, não serve para viver. E o exemplo maior que nós tivemos de servidor, foi, inegavelmente, o exemplo de Jesus Cristo. Porque Deus viu esse mundo, não para ser servido, mas para servir. E nós, somos os ministros, que vamos resgatar, levando ao coração da humanidade, essa palavra viva, através dos sacramentos. E só existe uma forma, de nós vivermos profundamente, a vocação que Deus nos deu. É através de uma reflexão diária, a cada momento, por meio das escolhas que nós fazemos. E nós só temos uma escolha para fazer nessa vida, é por Jesus Cristo, e é por sua obra. Assim, queridos diáconos, futuros sacerdotes da Santa Igreja, eu peço, vivam essa graça, daquilo que vocês responderam para Deus, o tempo todo. A gente não pode viver pela metade, o nosso sacerdócio. Não existe uma mulher, que viva uma gravidez pela metade. Não se pode viver um matrimônio pela metade. Não se pode viver uma vida sacerdotal, pela metade. Porque metade significa, medíocre. E portanto, fomos preparados, para que inteiros, possamos entregar, aquilo que o Senhor nos confiou. Somos verdadeiros, mensageiros, da boa nova de Jesus Cristo. É uma graça muito grande, quando nós, tomamos, daquilo que nos vem pela Escritura, daquilo que nos vem pelo magistério, daquilo que nos vem pela tradição, daquilo que foi pensado, não é, como doutrina, que naturalmente, se subordina, a palavra de Deus, para que a verdade, se impere, no coração, de toda a humanidade. Vocês, mais do que nunca, serão, mensageiros, dessa verdade. Mas atenção, sempre corremos, o risco, de tomar a frente, de Jesus Cristo. Sempre, corremos o risco, de imaginar, que nós, somos, verdadeiramente, maiores, pelos aplausos, que recebemos, não é, por aquilo que nós, talvez, possamos fazer, e, não poucas vezes, pelos estudos, que somamos, ao longo dos anos. Quando temos a compreensão, daquilo que o Senhor, colocou em nosso coração, em nossa vida, só existe, uma possibilidade, nos reconhecer, servidores, entender, na palavra de João Batista, o comportamento, que deve, sempre, ser gerado, no coração, de um sacerdote, que ele cresça, e que eu diminua. Eu não sou digno, sequer, de desatar, as sandálias, dos seus pés, e nessa graça, se vindo a Deus, mais facilmente, nós serviremos, não é, as pessoas, que o Senhor, nos deu, para evangelizar. Assim, vivam as alegrias, a cada dia, daquilo que vocês, vão realizar, sobre o altar. Ao mesmo tempo, alegrem-se, pela bênção, do nascimento, e ao mesmo tempo, de filhos, que gerados, receberão o batismo, vendo o aumento, da boa greia. Alegrem-se, igualmente, por saber, que famílias, nos entregam, seus filhos, e mesmo, nos veem adultos, para receber, a Eucaristia. Tenham, uma alegria, alegria, de, através, do confessionário, dar o perdão, de tanta gente, angustiada, oprimida, e ao mesmo tempo, verdadeiramente, mortas, por causa do pecado. A misericórdia, sempre, deve imperar, e alegria, de ver, filhos, que renascem, pela força do perdão, deve ser, para vocês, igualmente, motivo, de pedir perdão, pelas próprias, limitações, para que, reconhecendo, aquilo que há de menor, dentro de si, ter ainda, mais misericórdia, para com aqueles, que pedem, para nós, o perdão, e que nós damos, em nome, da Trindade Santa. Alegrem-se, por casais, que ainda, acreditam, na força, do amor, e de famílias, que são, constituídas, porque, existem pessoas, que ainda, desejam, viver, verdadeiramente, esse projeto, originário, de Deus. E, de um modo, especial, nunca, esqueçam, da unção, que é dada, àqueles, que desejam, pela força, do Espírito Santo, serem colaboradores, como nós, para que a verdade, chegue em todos os cantos, e, igualmente, que tenhamos, a capacidade, de chorar, os filhos, que partem, porque, é assim, que nós vivemos, a graça, do sacramento, da unção. Eis, a beleza, da vida, que Deus, nos dá, eis, a graça, daquilo, que se realiza, no tempo todo, e eu peço, a vocês, que não esqueçam, e dou isso, como um testemunho pessoal, toda a teologia, que nós estudamos, todos os diplomas, que nós colocamos, sobre as nossas paredes, todo o conhecimento, que adquirimos, ao longo do tempo, é para que a gente, pregue a verdade, mas para que a gente, viva a verdade, não traia, não traia uma verdade, daquilo, que os apóstolos, nos ensinaram, não traia uma verdade, que Deus, deixou, através daqueles, que nos orientaram, através do tempo, não traia uma verdade, porque isso, gera em nós, uma satisfação, momentânea, mas, uma destruição, da própria alma, e, dificilmente, a gente consegue, dar ao outro, aquilo, que a gente, não tem, enfim, sejam felizes, porque a melhor maneira, que nós temos, para viver o evangelho, e a vida sacerdotal, é pela manifestação, de um coração, alegre, que supera as dificuldades, que são muitas, que supera, o que há de menor, para fazer, transbordar, no coração, de cada irmão, e de cada irmã, a beleza, que Deus colocou, no mais profundo, da nossa alma, e igualmente, através das nossas, as mãos, para que, a vida da igreja, que a continuidade, da pessoa de Jesus, pudesse, chegar, até os últimos dias, não é, os últimos tempos, e finalmente, digo, toda a teologia, tudo aquilo, pelo menos, é minha experiência, assim, se resume, em algo muito simples, tratar bem, as pessoas, tratem bem, aqueles, que buscam a igreja, sejam caridosos, sejam paternais, né, as pessoas, não aguentam, um padre, que manifesta, através da sua palavra, as suas frustrações internas, as suas raivas interiores, e, ao mesmo tempo, a sua falta de coragem, de buscar um outro caminho, porque aquele, visivelmente, não lhe foi dado, pela manifestação, das raivas contínuas, que lança para fora, o povo de Deus, ama, um sacerdote acolhedor, o povo de Deus, ama, aquele que é capaz, de transmitir, pelo testemunho da palavra, da face, do corpo, dos gestos, a palavra, o povo de Deus, ama, aquele que, apesar das dificuldades, pessoais, é capaz, sempre, de transmitir, um tesouro, de alegria, porque é assim, que a comunidade cresce, e é assim, desse modo, que nós, lançamos as pessoas, para que reconheçam, em Jesus Cristo, a alegria, da face do Pai, que se manifesta, a cada um de nós, portanto, que Deus os abençoe, sejam profundamente, felizes, naquilo que Deus, está lhes dando, e manifeste a alegria, desse dia, como o primeiro, como o único, da vida, durante, toda a existência, para que o mundo, creia, e crendo, se salve, e, pedindo perdão, eu vou me prolongar, só um pouquinho, para contar uma historinha, para vocês, está certo? E a historinha, nos fala, de algo grandioso, que foi construído, mas, no final, vocês entenderão, o que eu gostaria, de dizer, através dessa história, a história, nos diz o seguinte, havia um homem, muito rico, mas, muito rico mesmo, e ele trazia, um grande sonho, no seu coração, e o seu grande sonho, era construir, a maior casa, do seu país, chamou, um grande arquiteto, e o arquiteto, desenhou uma casa, que tinha, mil quatrocentas, e quarenta e quatro portas, por aí, dá para imaginar, o tamanho, do que seria, aquela mansão, aquele homem, não casou, porque ele disse, não posso perder tempo, porque, alguém vai gastar, meu dinheiro, dinheiro para essa casa, não teve filhos, e não tinha tempo, para ter amizade, com ninguém, porque, o seu sonho, precisava, ser realizado, uma casa, de mil quatrocentas, e quarenta e quatro, portas, pois bem, ele não se relacionava, com ninguém, mas duas pessoas, estavam sempre próximas dele, era o seu chofé, e era, a sua empregada, a sua doméstica, ele lançava sobre eles, todas as raivas, e eles eram, profundamente bondosos, com aquele homem, porque sabia, das suas preocupações, como grande empresário, e ele dizia sempre, poxa, eu estou construindo, essa casa imensa, só para mim, e a minha empregada, mora em uma favela, um dia eu vou ajudá-la, e a mesma coisa, ele dizia, do seu motorista, que era um homem, também muito pobre, pois bem, o tempo passou, a empregada morreu, e ele disse, poxa vida, a casa está quase, sendo concluída, e eu não ajudei, essa mulher que morreu, que Deus dê a ela, uma boa morada, no céu, o tempo passou, o motorista, também morreu, e ele disse, poxa vida, o meu motorista, morreu morando, em uma favela, e eu construindo, esse palácio, para mim, que Deus dê a ele, uma boa morada, no céu, mas, como ninguém, é de ferro, qual o resultado, no dia da inauguração, daquela casa, o homem estava, tão alegre, tão feliz, que deu um colapso, cardíaco, e morreu, e por não ser um homem, mau, ele foi para o céu, pois bem, chegando lá no céu, adivinha, quem estava na porta, para recebê-lo, era São Pedro, e São Pedro, disse, meu irmão, seja bem-vindo, você vai gostar, aqui de tudo, no céu, antes de levar você, até Jesus, eu vou, mostrar a você, um pouquinho do céu, e São Pedro, começou a andar, por todos os cantos, do céu, e ele ficou encantado, porque as casas, do céu, eram maiores, do que a casa, que ele havia, construído, aqui na terra, pois bem, depois de andarem tanto, ele ficou encantado, com a casa, branca, que ficava, sobre uma grande montanha, e ele perguntou, São Pedro, só um minutinho, de quem é aquela, mansão maravilhosa, imensa, que está lá, em cima da montanha, e São Pedro, disse, veja meu irmão, que coincidência, por acaso, aquela, é a casa, do seu chofé, ele disse, poxa, muito obrigado senhor, porque, ele vivia lá, em uma favela, infelizmente, não tive tempo, de ajudá-lo, mas agora, estou feliz, que ele mora aqui, nessa casa maravilhosa, e o passeio, continuou, até, que ele viu, uma casa de cor rosa, em uma esquina, imensa, e ele perguntou, São Pedro, de que essa casa, tão feminina, tão bonita, e São Pedro, disse, meu irmão, veja, por acaso, essa é a casa, da sua empregada, doméstica, e ele ficou, profundamente feliz, e disse, é verdade, lá na terra, ela morava, em uma favela, eu até queria ajudar, mas não tive tempo, mas agora, estou feliz, porque ela, aqui mora, curioso, ele disse, São Pedro, o senhor se importa, de me mostrar a casa, onde eu vou morar, aqui no céu, e São Pedro, disse, claro, meu irmão, que eu posso lhe mostrar, por acaso, aqui perto, foram por uma avenida, entraram em uma rua, para a esquerda, ingressaram em uma viela, depois, subiram a primeira pirambeira, uma segunda pirambeira, uma terceira pirambeira, e terminaram, diante de um barraco, São Pedro, disse, meu irmão, aqui está a casa, onde você vai morar, no céu, então, quando o homem, viu aquele barraco, disse, São Pedro, eu peço desculpas, deve estar havendo, alguma confusão, lá na terra, eu morava em uma casa, que tinha, mil quatrocentas, e quarenta e quatro portas, eu vejo, que o meu chofer, aqui mora, é uma mansão, e a minha empregada, doméstica, também, como é, que vivia, numa mansão, tão grande, eu vou morar, nesse barraco, deve ter havido, algum erro, então, São Pedro, olhando com misericórdia, para aquele homem, disse, meu irmão, não, não tem nenhuma confusão, não, o problema, é o seguinte, nós construímos, aqui, no céu, as casas, com material, que vocês mandam, lá da terra, o que você mandou, só deu, para construir, esse barraco, queridos, diáconos, a caridade, é fonte, de vida, portanto, que ela seja, a pedra de toque, do sacerdócio, que nós veremos, realizado, daqui a alguns instantes, e que o olhar, para aquele que necessita, seja, verdadeiramente, um projeto, de vida, do sacerdócio, de cada um, de vocês, que assim seja. Aplausos, 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 Aplausos,